Então, acredito que o embrião do filme surge desse desejo de filmar o futebol. Mas aí depois a gente foi tentar entender qual recorte interessava mais a gente e a gente se deu conta que a história dos vencedores já estão muito contadas, desses meninos que ganham fortunas e jogam em times europeus, e que o que interessava a gente era mais esse lado mais humano desses meninos que, na verdade, são muito mais meninos do que os que logram chegar na carreira profissional, desses meninos aspirantes a futebol que ficam pelo meio do caminho, que não concretizam esse sonho, e acaba que é uma grande invisibilidade esse universo desses meninos. Então, a gente quis dar uma investigada nesse universo, nesses meninos. O filme foi filmado em 2012, que é uma loucura, porque era uma época em que a gente conseguia fazer filmes. Um diretor estreante, um cinema independente, a gente conseguia financiamento para conseguir produzir. Hoje em dia é uma grande ironia a gente estar estreando em 2019, no momento em que está sendo asfixiado qualquer manifestação artística. Então, acho que estou bastante feliz nesse momento de estar conseguindo botar na tela e conseguir, de certa forma, enfrentar essa lógica que está tentando acabar com o cinema brasileiro. Vamos passar um pouco para o Ari, depois acho que eu prefiro responder perguntas. Eu também. É, porque elas estão gravando, eu acho. Obrigado. Boa noite. Eu gostaria de parabenizar pelo filme, parabenizar o roteiro, que ele é muito bom. Os diálogos são extremamente realistas, e isso é bem bacana de ver. A fotografia também, o jogo que você faz com as câmeras, é incrível, é muito bom mesmo. Ele passa muito. A sensação que você está querendo passar da cena e tudo mais. E uma coisa que eu queria perguntar era mais voltada um pouco para a fotografia e para a edição, que o que deixa bem claro que você também joga são com as cores. O céu não tem muita cor, a água também não. Eu queria falar só um pouco o que der sobre a edição, sobre a fotografia, sobre essa opção sua de jogar com as câmeras e de jogar também com as cores do jeito que você quer. Obrigado. E parabéns mais uma vez. Valeu, obrigado. Bom, a gente filmou em Saquarema, que é a cidade conhecida por sediar o Mundial de Surf, só que a gente queria fugir dessa imagem em cartão postal das cidades. A gente precisava de uma cidade que fosse uma espécie de microcosmos do Rio de Janeiro, que tivesse características naturais parecidas com a do Rio, montanha, praia, como se fosse um microcosmos do Rio mesmo, mas de uma forma que esses meninos pudessem ser pequenas celebridades nesse lugar, por jogarem numa equipe de futebol. Enfim, chegamos em Saquarema, mas a ideia era tentar sempre fugir dessa... Porque o filme não é nada solar, o personagem é nublado. Então, a ideia sempre foi o desejo de filmar nublado, filmar um filme mais cinza, sépia. Então, a gente dessaturou completamente as cores do filme pra deixar ele mais neutro mesmo. E sempre que a gente ia filmar externas, a gente procurava filmar em dias nublados pra não ter esse sol, esse céu azul. A gente tem um conceito de fotografia, não exatamente a sua pergunta, mas já que perguntou de fotografia, que o que interessava a gente no filme era sempre estar olhando pro Júnior. Eu acho que esse era um... A gente adotou esse conceito de fotografia, então, nas partidas de futebol, o que me interessa não é ver a jogada, não é ver a bola, não é ver o gol, é ver o Júnior. Em outros planos, quando tem uma ação acontecendo fora de foco, mas todo diálogo está acontecendo fora de foco no fundo, mas o foco está sempre no Júnior, porque é quem interessa a gente. Seja na academia de ginástica também, que tem um diálogo também desfocado, refletido no espelho, mas o que interessa a gente é o Júnior. Então, acho que esse é um conceito fotográfico que a gente adotou ao longo do filme todo. Um outro também é que a gente começa com planos mais abertos e vai, aos poucos, nada radicalmente, mas, aos poucos, diminuindo um pouco o plano também, que a gente vai entrando na cabeça do Júnior. Da montagem... Eu acho que a gente... A boa parte das cenas são, sobretudo das cenas de diálogo, são cenas resolvidas em um plano só. Então, acho que o nosso maior desafio da montagem foi, sobretudo, encontrar o tom das partidas de futebol. E a primeira cena também foi uma montagem bem difícil, a cena de abertura, a cena da boate, porque ela era em estrobo, e era uma montagem que cansava a nossa vista. Então, a gente tinha que trabalhar só um pouquinho nela. Mas as cenas de futebol, acho que foi o que mais tomou tempo, tanto na montagem quanto na edição de som também, até para encontrar esse desenho de som das partidas de futebol, porque, como elas têm câmera lenta também, não dá para ser um som naturalista, então, que som encontrar, então, ia para a trilha, voltava para o desenho de som. Demorou muito até encontrar esse desenho. Primeiramente, boa noite. Fala o que é isso? Oi, parabéns. Não é a primeira vez que eu vejo o seu filme. Eu já vi como passou aqui, não sei se foi em 2017. Sala Escura, ano passado, acho. Foi nos 50 anos. Em 2017? Não, acho que foi ano passado, nos 50 anos do Cinearte. E eu me lembro que, na época, eu fiquei impressionada. Eu não sou da área de cinema, eu sou apenas uma admiradora profunda da arte. E esse processo desse filme, ele é tão angustiante. O humano desse filme é muito angustiante. Eu acho que joga a gente na realidade daquelas criaturas, daquilo que não aparece na tela, nas casas. Aliás, acho que nem tem telas nessa... Não aparece. Onde se fazem... Se fazem e se derrubam ídolos. É de uma força tão grande que esse menino, o Júnior, ele é tão contido, ele é tão... O tempo todo, ele é tão... Ele é um angustiado. A gente fica tentando descobrir a história dele para ver o que que fez e que a história dele é igual, provavelmente, a de tantos ou semelhantes que culminam nessa fúria que acaba... Essa cena final, eu vou te dizer... Tem duas coisas que eu quero falar. Uma é da beleza daquele duelo dele com o amigo. Aquela cena é linda, aquele pedaço todo daquela filmagem é de uma beleza, aquela... É um duelo. De qual cena que você está falando? Dos dois sentados? Não, eles no campo. Ah, está. A cena antes do atropelamento. Antes do acidente. Aquela cena é linda porque está ali na expressão. É uma coisa, belíssima. E outra coisa é a emoção desse final de filme. É um filme que é engraçado isso porque eu não sou ligada no futebol ao contrário de você ter a menor ligação com o futebol. Não tem time, não tem nada. Mas ela me impactou, mexeu, mexeu comigo de tanta força, de tanta... mas por conta do personagem, do que ele trouxe de fechamento o tempo todo e do que explodiu ali. Aquilo vai dentro da gente mexendo. Então, eu adorei aspirantes. Obrigado. A gente costuma falar que não é um filme sobre futebol. É muito mais um filme sobre um personagem do que sobre futebol. Então, você não gostar de futebol, você não identificar com futebol. É mais do que isso. Eu escrevi hoje na página da UF, na minha página. Legal, obrigado. Que é um filme da vida, dos obstáculos, das batalhas, da força, do fraquejar, do fazer merda, do lutar, que é a realidade. Não é uma realidade, não é colorida. E, por isso, você não botou cor também no seu filme. Então, eu não sei, eu gosto muito do filme. Obrigado. Parabéns a você também, mas é incrível. Tem hora que dá vontade de socar ele, porque parece que nada tem problema. Ele começa o filme, parece que nada tem problema. Tudo calmo. Está grave? É que legal. Mas eu vou confessar que isso aconteceu comigo mesmo. Eu tenho uma filha hoje, acho que vai fazer quatro anos agora, e eu passei um pouco por isso também, de ter que segurar a barra nesse sentido, porque minha esposa estava na faculdade, e, fazendo faculdade, teve que trancar, tive que falar com a mãe dela. Então, tive que tratar isso com... Não era normal para mim também, ser pai nesse momento, mas tive que pegar um pouco do Júnior nisso também. Já que eu já comecei a falar, muito obrigado. Acho que esse filme, para mim, eu sempre falo para o Ives, é único, porque, geralmente, a gente não tem tanto tempo para preparar. Esse filme eu tive. Eu fiquei quase três meses em Saquarema, vivendo. Eu moro em São Paulo. E ter essa... Tipo, de ensaiar de manhã, treinar futebol, porque eu amo futebol. Para falar a verdade, eu jogava futebol antes. Hoje eu já não jogo tanto, mas, na época, eu jogava muito futebol. E juntar essas duas culturas, para mim, é fundamental, que é tanto o cinema, que é uma coisa que eu cada vez mais estou me apaixonando, quanto o futebol, que eu já sou apaixonado. E poder juntar isso e fazer um filme. E que é uma coisa importante também, eu odeio me ver. Eu odeio, sério. O Ives até fala muito. Eu odeio me ver, mas esse filme eu consigo acreditar no Júnior. Isso que é importante. Eu consigo ver esse personagem, o que ele realmente está transmitindo. isso que, para mim, é... Tanto que esse filme, eu não sei quantas vezes eu já vi. Para mim, é muito bom. Mais do que ser o Júnior. Acho que é mais do que o personagem está transmitindo. E ele é real. Ele existe. É o momento. O sonho. Eu ainda tento ser ator nesse país. Então, acho que existe muita gente que tenta ser jogador de futebol. e é isso. Eu ia perguntar alguma coisa um pouco nessa linha mesmo de perguntar para você como é que foi essa preparação. Eu não sabia que você jogava futebol. E, tipo, sei lá, as cenas são... Eu imagino... Eu queria perguntar se as cenas são gravadas com outros jogadores. É Sérgio, o outro jogador. Sérgio Malheiros. Sérgio Malheiros. Bom, imagino que vocês dois jogavam porque, assim, é bem... É muito bem captado, assim. É quase um... Não posso dizer que é uma coreografia porque me parece, assim, muito bem... Eu imagino que isso tenha sido gravado, assim, repetidas vezes para capturar certas... Para capturar certas cenas e tal. Enfim, você respondeu um pouco do que eu estava querendo saber e tal. Mas aí, já pegando o gancho do que você falou, da filha... Sua filha nasceu depois, Depois, depois. Vai fazer quatro anos agora. Nasceu depois. Se puderem falar um pouco dessa coisa da preparação de elenco e tal. Comece. A preparação foi com o Pedro Freire, que também é roteirista do filme Junto com o Ives. É como eu falei, é difícil a gente ter um tempo de... Eu até falei... Para mim, hoje seria impossível ficar em Saquarema por tanto tempo, inclusive por causa da minha filha também. Mas, naquela época, acho que era o meu terceiro filme. Então, para mim, ainda estava tudo cru, tudo novo. E viver, ter esse tempo de estudar o personagem, uma coisa fundamental também, a gente recebeu o roteiro mesmo, a gente leu mesmo duas semanas quando começou o processo de preparação. até então, o Ives e o Pedro ficavam mandando informações. Seu personagem é assim, 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 é isso. E botava improvisações antes da cena que eles queriam. Até deve ter ajudado. A gente contou, basicamente, um pouco o que eram os personagens e a gente ficava propondo improvisações de cenas que eram cenas pregressas ao roteiro e de algumas cenas do roteiro também. E aí, como o Pedro, que estava escrevendo o roteiro comigo, era o preparador de elenco também, a gente, depois do ensaio, voltava para o quarto e reescrevia algumas cenas e botava alguns diálogos de coisas que eles trouxeram nas improvisações. Então, assim, tudo o que vocês viram é texto de roteiro, tipo, as falas, não tem cenas e improvisações em cenas, mas as cenas foram todas construídas em improvisações, então, por isso que é tão confortável o texto para eles. Cara, o processo de preparação deles, ele não falou tanto, mas foi um processo bastante intenso e pesado, porque a gente ficou um mês inteiro de preparação e eles acordavam todo dia de manhã, a gente ensaiava essas cenas ou com improvisações ou já depois com o roteiro, depois, à tarde, eles iam preparar futebol, a gente montou uma equipe de, os outros jogadores da equipe do Bacaxá são meninos de Saquarema, muitos que ainda queriam ser jogadores de futebol, ontem a gente esteve com eles, três deles até hoje e ainda são jogadores de futebol, de equipe Série C do Estadual e tal, e eles treinavam diariamente com esses meninos, então, esses meninos se tornaram um time de verdade mesmo, e era uma coisa curiosa que a gente, com medo dos meninos, começaram a chamar eles de Sérgio e Ari no meio da filmagem, a gente fez, eles começaram a chamar eles de Bento e Júnior, então, eles passaram a chamar nos treinos, eles de Bento e Júnior, só que depois do treino eles iam para a praia, iam tomar o açaí, e eles continuavam chamando eles de Bento e Júnior, então, acho que isso, como a gente estava um mês inteiro lá e acaba sendo isso, a gente está um mês inteiro de preparação, mesmo quando a gente não está ensaiando, eles estão se preparando, eles estão, então, o Ari inventou uma dinâmica para ele que como o Júnior é um personagem muito calado, ele não saía do quarto, ele ficava, quando ele não estava ensaiando, quando não estava isso aqui, ele se trancava no quarto, o Sérgio sacou isso e como o Sérgio fica pilhando o Júnior, o Sérgio o tempo todo ia lá, e aí, vamos sair? Vamos sair, vamos lá para a boate? Vamos não sei o quê? Então, eles, mesmo nas horas vagas, geraram essa dinâmica de preparação deles. E tem uma coisa importante também isso, por ter ficado tanto tempo, teve um momento em que eu era Júnior o tempo todo, o tempo todo, e respondendo também a questão também do... o futebol era livre, acho que isso é bom frisar, as câmeras ficavam fora do campo, como uma partida normal de futebol, como a gente assiste mesmo, e a gente tinha essa liberdade de jogar bola, apenas isso, jogar bola. Claro que eu já sabia o que ia acontecer nas cenas, o Sérgio também, o jogo, jogar bola interpretando o personagem. Então, por exemplo, a gente sabia as escalas, tipo, nessa você tenta fazer alguma coisa que não dá nada certo, nesta você está um pouco mais... você está puto, sabe? Então, claro que a gente sabia disso, então a gente ficava procurando interpretar com os meninos, assim, e jogando bola, jogando bola. Só completando o que o Ari falou, que é isso, a gente... Isso das minhas conversas com o fotógrafo, o Pedro, a gente foi percebendo que quando uma ficção, dentro dessas ficções antigas do cinema brasileiro que filmam futebol, quando a câmera entrava no campo, a gente saía totalmente da verossimilhança, porque a gente está muito habituado com a imagem televisiva do futebol, que a gente vê duas vezes por semana. Então, isso foi o nosso dogma da nossa filmagem, a câmera não ultrapassa a linha do campo, assim, a câmera sempre... Então, nesse sentido da partida de futebol, a gente tinha três câmeras e a gente botou, a gente montou os outros times também, os times adversários, e botou eles para jogar em bola. assim, cara, foi um dia pesadíssimo, porque, debaixo de um sol, foram um dia para as duas cenas de treino e depois um dia para cada partida de futebol, foi isso, foi isso, foram três dias de futebol. É, foi isso, foi um estado diferente, é isso. E, só que, uma coisa engraçada, porque, tipo, o time adversário geralmente era mais talentoso do que o nosso time, então, a bola ficava muito no nosso campo de defesa e tanto o Júnior quanto o Bento eles são do campo de ataque. Então, comecei a perceber isso, eu pegava o microfone, juiz, expulsa um do time adversário. Aí, tipo, eu sei que terminou o jogo com o time deles com os cinco a mais, que o time adversário e a bola não saía mais do ataque. Mas a gente tinha, como eu comentei naquela primeira pergunta, a gente tinha esse conceito estético de só observar eles, não precisar se preocupar com as jogadas, então, era relativamente mais fácil para os operadores de câmera estarem só procurando os jogadores e não a bola e não as jogadas. Eu quero saber como é que foi a criação dos personagens. Vocês pesquisaram, como é que foi feito isso para determinar a personalidade ou a história de cada um? Houve uma pesquisa nessa área de jovens ou de, não sei, de periferia ou dos próprios pretendentes aos jogadores? Sim, eu acho que o grande laboratório que eles tiveram, eu e o Pedro, o fotógrafo, a gente chegou a filmar equipes amadoras e conversar um pouco, muito mais nesse meu desejo de já estar investigando isso, de já estar testando câmera também, testando como a gente vai filmar e conversei muito com meninos que estavam tentando essa vida, mas eu acho que para o Ari, para o Sérgio, o grande laboratório foram os meninos da equipe, que eles conviveram diariamente, que eles tornaram-se amigos e eram meninos que estavam justamente nesse momento da vida. Era o Júnior e o Bento ali, aspirantes, estava na nossa frente, era só copiá-los. Boa noite, meu nome é Fábio, gostei muito do filme, parabéns, eu também sou um apaixonado pelo futebol e também o que o cerca, tem um amigo também que tentou ser jogador do futebol, acompanhei bastante o futebol de Vaz, o futebol da Série C, do Carioca, e foi muito legal acompanhar o filme e o teu personagem me prendeu muito. É até engraçado ouvir a sua voz agora, porque a gente fica comparando, nossa, a voz do Ari, do Júnior, e aí eu fiquei muito parabéns de novo pelo seu personagem, pelo filme, e eu fiquei curioso do que o Júnior tem do Ari e o Ari tem do Júnior. Obrigado. Acho que, em comum, assim, que eu tenho com ele, acho que, claro, eu tentei ser jogador de futebol também, antes de me tornar ator, mas eu também, rapidamente, assim, fui escolhido para ser ator porque me pegaram de uma ocupação, me levaram para o Teatro Oficina com 10 anos de idade, então, rapidamente, eu tive que optar, ou ainda tento ser alguma coisa, eu vou para aquela realidade que está me chamando, que está me convidando, e eu fui, assim, e aí larguei mesmo essa paixão de tentar um dia ser jogador de futebol. Acho que isso é incomum que eu tenho com o Júnior e também alguns momentos em que eu sou um pouco melancólico também, assim, fico na minha, sabe? Gosto de ficar só também. Mas, ao mesmo tempo, é claro que sete anos muda muita coisa, não é? Então, se você me perguntasse isso há sete anos atrás, eu acho que eu responderia de outro jeito, assim, porque, hoje em dia, claro que a gente muda um pouco a personalidade, o jeito de agir, assim. Eu sou uma pessoa que pode não parecer, o Ives até falou, não, você não é assim, mas, muitas vezes, eu não aguento muita coisa calada, sabe? Eu não demoro tanto tempo para, sabe, soltar, falar, devolver, acho que mais do que tudo, devolver, assim, e o Júnior tem muito isso, acho que ele sofre muito, ele tem um tio dele, a história dele inteira, ele se fode de começo ao fim, podemos dizer assim, e é isso, acho que eu tenho mais essa questão da paixão para o futebol mesmo, como ele tem, mas mais do que a paixão, o Júnior, ele tem o desejo de ser jogador para que isso possa tirar ele daquela realidade onde ele vive, então é mais necessidade também do que propriamente um desejo, ah, eu quero ser jogador, porque eu quero ser, não, é mais necessidade, ele precisa ser um jogador de futebol, sabe? É o mais próximo que ele tem de alguma coisa, para poder tirá-lo daquilo, do tio, poder ajudar na gravidez, ter realmente a certeza, então acho que é isso, assim. Posso? Pode, pode, vai. Uma observação sobre a sua vida, não, que eu acho que você, você enfrentou a sua família para bancar a sua profissão e a sua carreira também, que nem o Júnior, sabe? Tipo, a despeito de que todos falavam de que você tinha que arranjar uma profissão e um trabalho, e você, não, eu sou ator, vou ganhar 70 reais por mês para continuar na oficina, mesmo com todo mundo falando, e você enfrentou e bancou. Teve, teve, Só que diferente do Júnior, você conseguiu. Consegui, é, estou nessa, mas isso é verdade, tem isso também, essa questão de, de oficina, teve uma época que a gente estava com um movimento, só para explicar um pouco isso, com um movimento de bexigão, que tinham o quê? quase que 50 crianças envolvidas no espetáculo. É só um peço. O Ari, com 10 anos de idade, foi chamado pelo Zé Celso, junto desse movimento, para participar da peça Os Sertões, e ele ficou por mais de 10 anos como ator do Oficina. Então, a formação de ator dele é pela oficina. Foi lá, educação, tudo, sim. E, nesse movimento, a gente tinha cinco pessoas que eram componentes, cinco crianças que estavam no elenco principal do espetáculo, dos Sertões. E, nessa época, a gente ia fazer a turnê em 2017, pelo Brasil, para apresentar os Sertões. E aí teve uma hora que perguntaram, e aí, gente, a gente divide o salário de vocês com todas as crianças e tal, e a gente escolheu dividir, porque não achava que todo mundo ia viajar junto e tal. E aí dividiu esse valor, e aí ficou um valor simbólico de R$ 70 por mês, e minha família ficou louca. E falou, não, vai arrumar outra profissão, pelo amor de Deus, não sei o quê. Então, eles já não me acompanhavam. Acho que eu sou o único artista da minha família. Acho que não, acho que eu sou o único artista da minha família. Então, eles não entendem, não entendiam o que isso significava. Eu acho que ali eu já estava apaixonado pelo que eu estava fazendo. E não tinha noção ainda naquela época que eu era ator. Eu me descobri como ator em 2008, quando o Zé me chamou de novo. Depois que acabou a turnê, eu fui a única criança que restou. Ainda hoje, representa esse movimento Bixigão com muito orgulho. E eu sempre falo isso. Acho que é importante falar isso também, mas é importante também porque é uma responsabilidade imensa dar essa continuidade a tudo isso que aconteceu comigo. E sou muito grato por tudo, pelas escolhas, por esse trabalho com o Ives. Eu tenho uma sorte imensa de trabalhar com diretores, assim como Ele Linês, Euton Lacerda, Ives, pessoas que fazem o cinema porque amam, do jeito que amam. Tem gente que faz cinema para apenas fazer. fotografia, sabe? Tem gente que não dirige ator. É plano, sabe? Fica nessa posição que eu vou filmar você. Não, dá essa liberdade para o ator também. Acho que isso ajuda muito para o filme. É o que eu acho. Posso estar errado também, porque também dá certo. Não, o Zé... Não, não. Eu saí de lá em 2011. Foi uma coisa que eu falei com o Ives hoje. Eu já ia sair do Teatro Oficina porque eu queria fazer outras coisas e também porque eu estava começando a querer conhecer outros teatros. Eu lembro que o Zé perguntou por que você está saindo e tal sem saber de nada. Eu falei, não, Zé, eu vou fazer cinema. Vou fazer cinema, tem um monólogo aí de um amigo meu que eu vou fazer também. Vou fazer cinema. isso eu tinha que ficar capaz de completar 18 anos. Vou fazer cinema. E, de repente, apareceu... Eu já tinha feito o filme da Helena Inês, que é o Luz nas Trevas, em 2009. E aí, do nada, o Wilton, que já tinha me falado alguma coisa situada, me ligou e falou, vamos fazer tatuagem. Queria convidar você para fazer o teste, para fazer a tatuagem. E aí foi onde eu entrei, fui com o Ives, fui para Recife e vivenciei. E o Recife é Respira Cinema. Então, ali, foi um lugar que eu falei, caramba, é isso? E uma coisa também importante para dizer que eu também... Num Aspirantes, foi uma coisa muito importante para o Júnior. O Irandi Santos. Numa das conversas que eu tive com o Hilton, ele falou, você vai trabalhar com um dos maiores atores no momento no Brasil. Eu não sabia quem era Irandi Santos. E eu lembro que em um dos testes o Irandi entrou, eu estava preparando com o Jesuíta por uma semana, e o Irandi entrou com o personagem pronto, sabe, feito. Ali, eu... O que é isso? E pronto, né? Pronto para a cena. E a gente fez o teste, eu falei, cara, eu quero olhar esse ator. E aí eu absorvi tudo que ele tem e usei... Ele foi uma peça importante, porque, através dele, eu comecei a descobrir um método que eu só usei para os aspirantes, inclusive, que foi esse método de vivenciar mesmo, de estar concentrado, porque o Irandi fica o tempo todo com o personagem vestido. Isso é importante também. E eu, no aspirante, tive esse privilégio de poder usar isso a favor também. E aí? Foi? Alguém mais? Porque demorou tanto. A gente não conseguiu verba para distribuir. Ficou, esse tempo todo, apesar dos prêmios do filme em 2015, 2016, a gente ficou nessa tentativa. E aí a gente conseguiu, ano passado, ser contemplado pelo Fundo Setorial, mas, esse ano, com essas paralisações da Ancine e tal, e com o sistema querendo acabar com a Ancine, a gente só conseguiu a liberação do dinheiro agora, no final do ano. via fundo setorial, que a gente ganhou, foi contemplado no ano passado. E aí é uma loucura, porque a gente foi contemplado, quando liberaram a grana, eles deram um mês para a gente distribuir. Ficaram um ano para liberar a grana e, quando deram, agora a gente tem até o dia 21 de dezembro, de novembro, para distribuir. Foi uma correria. Bom, no Rio de Janeiro, aqui no Cine Arte UF, está passando, melhor sala do Rio de Janeiro, então, acho que eu privilegiaria vir ver o filme aqui. Está passando no espaço de cinema, na Praia de Guatafogo, está passando na Estação, está passando no Ponto Cine em Guadalupe, e aí está passando em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Aracaju, Fortaleza, Recife, acho que ainda não. Ainda não? Salvador. Acho que acertei todos, não é? Falei Porto Alegre, não? Falei Porto Alegre, Curitiba. Obrigado, gente. Até mais uma, espera, até mais uma, desculpa. Vamos lá. É uma curiosidade, não precisa... Porque vocês falaram, perguntaram da distribuição e tudo mais, eu queria perguntar se vocês passaram lá onde foi gravado com o time e tudo mais. Sim. Qual foi a reação? A gente passou, a gente fez uma sessão em Saquarema, mas eu acho que veio mais gente de Saquarema que se envolveu no filme, tanto quando a gente passou na sessão no Festival do Rio quanto ontem, a gente fez uma pré-estreia no Rio que vieram 20 pessoas de Saquarema. Isso é incrível. Quando esse pessoal de Saquarema está, a sessão explode, é uma energia, a galera muito orgulhosa do filme. A gente fez uma sessão lá porque lá não tem cinema em Saquarema, não tem sala de cinema. Então, a gente fez uma sessão em um telão, foi um pouco mais esquisita, mas o pessoal mesmo veio nas duas sessões que vieram para o Rio e foram incríveis. A galera é totalmente mobilizada. Essa agora foi uma loucura porque ia ter uma sessão em Saquarema, a gente mudou, então a gente falou já que não vai ter a sessão em Saquarema, vamos trazer o pessoal para o Rio. A gente de um dia para o outro falou então, gente, a gente vai enfrentar uma van para vocês virem. Vai ter gente para vir? Vieram 20. A galera se amarra demais no filme, a galera gosta demais do filme, se sente muito orgulhosa com o filme. É muito legal a relação deles. E os que não puderam vir porque estavam trabalhando também, muitos, trabalham à noite e outros que estudam também à noite não puderam faltar. Mas foi muito bom revê-los novamente. A gente criou uma relação bem próxima com a cidade porque, quando a gente estava fazendo os testes de elenco, a gente descobriu que tem um braço do Nós do Morro lá em Saquarema, que se chama Casa do Nós. A gente foi conversar com o Guti Fraga do Nós do Morro para fazer teste de elenco lá. Acabou que a gente fez uns testes de elenco, mas descobriu que lá não era um grande formador de atores lá. Era muito mais um centro cultural que fazia cineclube e tal, movimentava bastante a programação cultural de Saquarema. E a gente entrou em contato com eles e acabou que eles se tornaram boa parte da equipe, a nossa produtora local, produtora de figuração, assistente de direção, contra-regra, microfonista, uma galera de Saquarema entrou no filme que nunca tinha trabalhado com cinema, entrou no filme. E eles se doaram demais ao filme, mais do que isso. assim, eles foram meio que os cicerones da cidade para a gente. Como eles são muito queridos na cidade, a cidade abraçou muito o filme. A gente, sei lá, filmou cena dentro da prefeitura, filmou umas coisas... Era muito abertura para a gente lá em Saquarema. Abraçaram o filme, não é? Obrigado, gente. Obrigada. 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 Obrigada.